Veja agora a fuleiragem com os momentos mais chibatas da rodada 13 do Brasileirão. Você ainda não está jogando o melhor jogo de gerenciamento de futebol? Conheça o Futebol Team. É um jogo online gratuito e com jogadores reais. Nele você vai criar o seu jogador, participar de campeonatos, montar o seu próprio time, desenvolver o seu estádio, treinar o jogador para melhorar suas habilidades, ganhar itens e o melhor, não precisa instalar, porque esse jogo é de navegador. Então não perca tempo, já clique no link na descrição ou use o QR Code e ganhe 600 de energia e 500 mil euros para você já começar virado no track. Faça o cadastro, comece a jogar e seja o melhor. Essa rodada foi mais feia que briga de foice no escuro. Mas aí é que é bom, besta. Mas é porque é tanta lezeira que a gente nem tem tempo de frescar com todo mundo. Mas vamos embora porque teve muita bizonice na rodada, começando por essa de Roger Guedes. Já começou bem a fuleiragem. Os gols de Santos e Bragantino foi só bizonice. Se liga nessa bizonhada desse cara. Entregou o pão com mortadela para Batistão, que não perdoa a lezeira de ninguém. E nesse outro foi lezeira dupla. Zagueiro deixou para o goleiro, o goleiro deixou para o zagueiro e se lascaram. Mas como o Peixe é um time generoso, retribuiu a gentileza e o jogo terminou em empate. Foi um jogo de comadre. E esse goleiro do Coritiba substituindo Muralha? Ei, coxa véi, se depender dos goleiros vão morrer de fome. Dessa vez ele sai feito doido e dá um bufete no atacante adversário. Será que ele antes de sair de casa descobriu algum chifre da mulher e resolveu descontar no povo? Não sei, João. Eu só sei que foi assim. E esse cara aí é um frechado. Levou uma reada nesse lance, mas mesmo com o pé lascado ainda fez o gol. E saiu comemorando feito um saci. E esse infiteto aí, Chicó, que meteu três bolas na trave num jogo só. Samuel Xavier. Merecia ao menos uma paródia no Fute Paródias. Pô, já dava para desafiar o Ronaldinho, né? O bruxo é o bruxo. E essa bizonhada do dragão em cima do Juventude? Primeiro perde o pênalti. E no rebote caga de novo. Parecia que tinham puxado o pé dele na hora do pênalti. Mas foi lezeira mesmo. Agora aqui foi uma bizonhice de terceiro grau de gatito. E laiá. A sorte dele é que o gol foi anulado, porque o Colorado levou na mão de roubar galinha. E esse lançamento de Dudu para ninguém? Ninguém avisou para ele que Danilo estava fora do campo. Ah, maluído. Essa rodada teve lezeira de sobra. E o Stimi continua mais fraco que com esse de grilo. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e assistir esse outro com a resenha dos piores momentos da rodada 12 do Brasileirão. Ficou pau demais? Clique aí!